Então, hoje eu vou falar pra vocês de como o Japão se tornou pra mim uma coisa importante e tal, meus sonhos de vida e como eu cheguei até o ponto de morar lá a primeira vez por um ano. Então vamos lá! Então, primeiramente, o meu gosto pela cultura japonesa começou realmente através dos animes. Quando eu tinha uns 3 anos de idade, aí eu já assistia, já consumia alguns animes, por exemplo, Shurato e Cavaleiro dos Zodíacos. Então são animes que eu gostava bastante e isso eu acho que me levou a gostar bastante de desenhar. E aí, com o passar dos tempos, eu fui consumindo cada vez mais animes e gostando bastante disso. Até que na sexta série, mais ou menos, eu tinha uma amiga que é descendente de japonês e aí ela também tinha essa paixão por animes e a gente consumia bastante junto. A gente ficava treinando as músicas e tentando aprender as coisas, a língua. Tinha uma professora de português naquela mesma época que tinha estudado japonês e já tinha viajado pra lá também. E meio que motivou a gente sobre continuar aprendendo sobre o Japão, já que ela falou pra gente que era maravilhoso, era um país maravilhoso de se viajar e de se conhecer. E era tudo muito legal. A partir desse momento, acho que foi um clique pra mim de que eu queria aprender a língua japonesa de fato. E aí eu fui atrás de conseguir um livro de japonês. Aí eu não achei em loja nenhuma na época e aí liguei na embaixada. E aí eu falei, oi, tudo bom? Eu queria saber se vocês têm livro de japonês aí e tal, pra dar de graça, vender, etc. Aí ela me respondeu que não tinha, a embaixada não oferecia tipo de material, mas que ela tinha um livro. E aí que eu podia pegar com ela se eu quisesse e foi isso que eu fiz. Fui lá com a minha mãe, peguei o livro e comecei a aprender algumas coisas. E o livro era bem legal. Era um livro das antigas, assim, que ele era basicamente cheio de frases prontas pra situações bem específicas. Tipo viagem, reuniões e tudo mais, restaurante, etc. Aprendi um pouco a partir disso e o alfabeto eu comecei a aprender sozinho. Até que eu descobri que aqui na minha cidade tinha um kaikan. E aí eu comecei a fazer aulas de japonês lá com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu acho. Comecei a aprender japonês, fiz um semestre, dois semestres de japonês. E aí tive que sair pra me dedicar ao inglês e me formar o quanto antes. Depois disso, meio que eu dei uma paradinha de me envolver tanto com a cultura japonesa. E aí entrei no NB, comecei a estudar engenharia mecânica. E aí, meio a isso, teve o período do Ciências Sem Fronteiras. Onde foram oferecidas bolsas de estudo pra o mundo inteiro e vários países de frentões. E também os mais padrõezinhos, tipo Estados Unidos e Canadá. Mas aí, olhando aquela lista de países possíveis, eu vi que tava o Japão, que era um país que eu já tinha um sonho e um interesse muito grande em conhecer e saber mais sobre a cultura dele. Me inscrevi justamente pro Japão. E aí eu consegui ir pra Universidade de Tohoku. Tohoku. Que é uma universidade que fica em Sendai. E é uma das universidades imperiais do Japão. E lá eu pude me inscrever pra ir pro Departamento de Engenharia Aeroespacial. Porém, acabou que ao longo desse um ano que eu fiquei lá estudando, não fiquei parado na parte de Engenharia Aeroespacial. E acabei indo pra área de Engenharia Cansei. Que é justamente o que eu acabei estudando e trazendo pro meu TCC. Esse já era um ponto que tinha na minha mente. Porque quando eu decidi que eu ia fazer esse Ciências Sem Fronteiras, uma das minhas maiores ideias era trazer algum conhecimento de lá pra eu poder aplicar no meu TCC aqui. E aí ter aprendido isso lá e conhecido um pouquinho com o meu tutor e com o professor que me orientava, foi bastante motivador pra eu pensar, caraca, que área maravilhosa, eu quero muito estudar sobre isso. E aí eu trouxe pro Brasil. E foi difícil conseguir algum professor aqui pra me orientar, porque infelizmente no Brasil, eu não sei se tá assim ainda, mas tipo, quando eu me formei em 2015 e 2016, ainda existia essa dificuldade dos professores de Engenharia entender que existem possibilidades de você integrar outros conhecimentos à Engenharia. É possível que você aplique sim em projetos mecânicos, porém eles não entenderam dessa maneira. Apenas um professor que foi quem me deu todo o suporte e eu agradeço bastante por ele. Então foi assim que eu cheguei no Japão e até essa experiência de morar lá por um ano, estudando em uma universidade japonesa, vivendo uma vida no Japão, comendo comidas japonesas e aprendendo bastante a língua, já que eu tinha aulas de japonês durante esse um ano também. E ainda tinha a questão de estar sempre imersa na cultura, então foi bastante assim, produtivo. Esse vídeo eu vou acabar por aqui, porque realmente é só pra introduzir pra vocês essa ideia de como eu cheguei a ir morar lá. Mas eu vou trazer pra vocês mais vídeos sobre essa experiência minha durante um ano, falando sobre o que eu estudava, o que eu vivi, pra onde eu viajei e tudo mais. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem saber dessa experiência que eu vivi por lá. E também curtam, compartilhem com seus amigos e é isso aí. Muito obrigado pela sua presença e por ter achado esse vídeo até o final. E até a próxima!